Sou Índia Morena Beleza À noite eu procuro o meu agassalho Ouvindo o armário cair nas ramagens Em plena saúde, sem medo e cansaço Deitada na simples esteia que passa Eu durmo nos braços De um índio selvagem O dia amanhece e eu deixo a aldeia Levo uma bateia para explorar As ricas jazidas nas terras distantes Águas de marinhas, topazes e diamantes E outros criantes Que existem por lá Eu sou brasileira de sangue mais forte Criada no norte fazendo sucesso Em todas as lutas eu sou campeão Deixo o inimigo estendido ao chão Porque no sertão Eu mando e não peço